Fala aí pessoal, tudo bem? Primeiramente, bom domingo a todos. A gente vai falar sobre dois aspectos do Flamengo bem importantes. Uma para acabar, pelo menos por enquanto, a gente nunca é definitivo, procura não ser assertivo. Vamos falar sempre, nós no caso, vamos falar sempre sobre coisas que acontecem nesse momento. No futuro a gente não tem como prever, mas a gente pode falar sobre esse momento porque a gente tem informação. Antes eu quero ter um recado importante para você, eu vou pedir a você que baixe aqui, no primeiro item aqui na descrição deste vídeo, o primeiro link, o aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. É de graça se você baixar nesse link aqui. E mais importante, transmissão dos jogos do Campeonato Alemão, também do Campeonato Alemão da 2ª Divisão, a Bundesliga 2, jogos da Bundesliga. Neste sábado, por exemplo, o Bayern de Munique meteu 7 no Borrum, uma atuação de gala do Joshua Kimmich. Fez dois gols, jogadoraço, jogadoraço, pode chamar de craque. Para você ver o Kimmich em ação e outros jogadores também, você tem que baixar agora o aplicativo OneFootball. Você vai assistir aos jogos com a narração do Dudu Monsanto, comentários do Gerd Wenzel, de graça, no seu celular. Você baixa o aplicativo aqui de graça e você assiste aos jogos de graça também. Tem reportagem, tem estatística de tudo quanto é jogador, dos principais campeonatos de futebol no mundo. É um aplicativo sensacional, eu recomendo, se você gosta de futebol, que você baixa aqui. Tá bom? A gente vai falar sobre duas coisas que mais chamam a atenção, né? Que é, primeiro, Daniel Alves. É o seguinte, conversei com gente que está em contato direto com os mais pickers do Flamengo, tá? E é o seguinte, o Flamengo não quer, neste momento, contratar o Daniel Alves. Não é que não tenha possibilidade, possibilidade existe. Até porque uma negociação não seria tão complicada assim. Mas o Flamengo não vê, neste momento, necessidade de contratar o jogador, tá? Até porque, isso aí não foi, isso aí é uma conclusão minha, tá? De que o jogador não pode jogar Libertadores, Copa do Brasil e tal, jogador brasileiro, e ainda assim desfalcaria o time nas datas FIFA, né? Mas, assim, neste momento, ele não vê necessidade. O Flamengo não vê necessidade, né? Falar assim, ah, putz, daria. Daria, daria sim, seria possível. Por isso que eu falo que não é impossível um acerto. Mas, neste momento, o Flamengo não quer contratar o Daniel Alves, tá? Não tem essa chance neste momento. Até porque, aí a gente pode discutir, eu acho que o debate é bem-vindo, né? A gente pode debater a qualidade dos jogadores, né? O Isla, pra mim, não é um lateral pra ser titular de um time como o Flamengo. Mas todos os times têm suas carências, né? Assim como o Marcos Rocha, não é pra ser titular na lateral direita de um time como o Palmeiras. O Guga, não é pra ser... O Mariano, um dos dois, um elenco tão estelar quanto o Atlético Mineiro, ser titular, assim, né? Todos os elencos, por mais numerosos e de qualidade que sejam, eles têm suas deficiências, né? E é curioso, né? Eu tô falando aqui da lateral direita, ele se encaixaria. Ele seria titular em qualquer um desses times. Mas existe um negócio chamado orçamento, vale a pena pagar um salário alto, não é um salário baixo. Embora o Daniel Alves não peça o que ganhava no São Paulo, é inviável. Mas seria um jogador pra ser titular em qualquer um desses três times, seguramente na lateral direita. Só que nesse momento, pelo menos o Flamengo não vê com bons olhos essa possibilidade, não. Aliás, assim, se tem um time que, olha, poderia entrar, é o Atlético Mineiro. Eu acho que o Galo, o Palmeiras até. Mas volto a dizer, o Galo mais pela questão do Campeonato Brasileiro. Que é a obsessão pro torcedor atleticano. Faz 50 anos que o Atlético não conquista um Campeonato Brasileiro, né? Conquistou um em 1971, sob o comando, aliás, do Tere Santana. Então me parece que, para ganhar o Campeonato Brasileiro, seria um reforço bem importante pro Atlético Mineiro. Sempre lembrando que não pode jogar por nenhuma equipe, tá? Nenhuma das três, no caso, que estão na Libertadores. Libertadores e Copa do Brasil, isso vale pro Atlético Mineiro e pras outras equipes que sobreviveram na competição. Fortaleza, Atlético Paranaense e Flamengo, tá? Então, sobre Daniel Alves, se vocês viram assim, não, tá perto, não está porque... Mas pelo lado do Flamengo, o Flamengo não vê necessidade disso, tá? Até foi aberta uma porta pra negociação, isso eu posso dizer. Essa porta foi aberta, mas do lado do Flamengo me parece que há uma resistência maior aí. É o nome de Daniel Alves, tá? Há outra coisa também que essa pessoa me falou. Renato tá com muita moral no Flamengo, tá? No altíssimo escalão diretivo do Flamengo. E não é pela questão da gestão do grupo, nada disso. É pelo trabalho dele no treino, nos treinamentos e no campo, nos jogos, né? A direção enxerga, a altíssima direção, não vou nem falar em direção, vou falar uma coisa mais alta, assim, muito grande. Enxerga como, assim, pô, um cara que consegue mudar a forma de o time jogar, dependendo da condição do jogo, né? Pô, se o jogo se encaminha pra tal lado, dos de Falcons que ele tem e tal, ele consegue adaptar o time àquela condição. Volto a dizer, gente, eu não sou, e não vou ser aqui, surfar uma onda porque me convém. Não, eu não sou, nunca fui um grande fã do Renato Gaúcho como técnico. Devo admitir que tá ganhando os seus jogos, né? E devo também noticiar, dar a notícia, aí não é uma opinião, é uma informação. Porque o cara tá com muita moral perante gente que, se ele tiver com moral, ele vai simplesmente tê-la. Porque é a quem precisa, então, a quem ele precisa mostrar serviço. Então, neste momento, a situação é de muito, é de muito, digamos, respaldo dele no Flamengo. Não só pelos resultados, mas assim, e não é só pra galera, sabe levar o grupo, não é isso não. Essas pessoas identificam, ou essa pessoa identifica nele, um trabalho muito importante ali no campo, né? Independentemente do que é mostrado nos treinamentos e tal, mas nos jogos também, tá? Sobretudo, sobre seleção brasileira, não tenho informação. Muita gente tem me perguntado assim, não, o Renato vai pra seleção brasileira. Não tenho essa informação e trouxe num vídeo anterior aqui no canal o plano, né? Um projeto, assim, não é uma coisa já acertada, nada disso, mas uma visão que tem essa diretoria do Flamengo de ampliar o mercado asiático, abrir o mercado asiático. Não é nem ampliar, abrir o mercado asiático pro Flamengo, né? É um mercado consumidor muito forte, já falei aqui, das cinco nações com mais habitantes do mundo, quatro são da Ásia, né? China, Índia, Paquistão e Indonésia. São os Estados Unidos, né? Como intrusos nesse... Como intrusos, né? Nessa lista dos top cinco aí. E assim, o Flamengo enxerga com bons olhos a possibilidade de abrir esse mercado. Pra isso, vai precisar de um calendário mais benevolente com ele, digamos assim, mais racional pra poder colocar o plano de, de repente, fazer excursões ou uma pré-temporada no continente asiático, né? Porque é assim que você vai criando lá uma interação, não só uma interação, mas uma identificação com o torcedor local. Lembrando que, nesse momento, é um território completamente dominado pelos clubes ingleses. Até a Supercopa da Itália já foi disputada em Catania, em China e tal. Mas é um território, nesse momento, bastante dominado pelos ingleses, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.